Bom, eu que agradeço, Éder, é pra mim uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, agradeço pelo convite, pela oportunidade, que Jesus, nosso mestre, possa então nos inspirar, né? E nos conduzir nas reflexões dessa noite. Nós trazemos, então, pra nossa fala nessa noite, aproveitando algo que nós estamos vivenciando agora, né? No momento estamos aí relendo a obra Paulo Estevam, então aproveitando essa circunstância e diante dos momentos que todos estamos a viver, momentos de desafio, momentos de dificuldade, a gente buscou refletir sobre um elemento muito importante da nossa vida espiritual, da nossa jornada espiritual, pra que consigamos seguir avançando, seguir mantendo o foco, manter o rumo, como dizia o apóstolo Paulo, o alvo, né? Buscando o alvo, apesar de todas as vicissitudes, de todos os desafios que encontramos aqui na experiência material. Vamos falar, portanto, nesta noite, sobre a serenidade, a partir de um personagem da obra Paulo Estevam, que é realmente muito marcante, muito marcante pro nosso coração. Vamos falar de serenidade a partir do exemplo de Estevam. Que ele, que o Cristo, que Paulo, possam, então, nos inspirar nesta noite de reflexões, pra que, criando esse clima de serenidade interior, nós possamos realmente recolher os recursos do alto, nos conectar com os nossos benfeitores amigos e seguimos realmente transformados e renovados a cada dia. Esse é o nosso intuito mais sincero, estendendo desde já o nosso abraço mais fraterno a todos os amigos aí do Boa Nova, de Santa Maria, que nos acompanham, e também de todas as partes que estão conosco nessa reflexão. Como dizia, então, voltando a essa obra, Paulo Estevam, e é sempre muito rico quando voltamos pra releitura de uma obra que nos marcou, porque então caminhamos mais um pouco, estamos mais maduros, estamos com novas perspectivas, nos enriquecemos na jornada, aplicamos pelo menos um pouco das lições aprendidas na primeira leitura, então voltamos, de fato, um novo ser para uma nova leitura, para uma nova experiência com aquele livro, com aquela obra. E, em se tratando de Paulo Estevam, que é essa obra magnífica, no nosso modo de ver, particularmente aqui, Arthur, a obra mais magnífica que o nosso querido Chico nos legou, né? Nos, nos deixou aí como esse verdadeiro tesouro espiritual que nos traz tantas chaves de entendimento do evangelho, dos primeiros tempos do cristianismo, dos primeiros personagens ali tão importantes do cristianismo, que realmente nos inspira e nos leva a entender o que é realmente viver pelo Cristo, para o Cristo, por Cristo. Então, é uma obra realmente magnífica e deve ser, deveria ser para nós, essa obra sempre presente em nossa busca por aperfeiçoar a nossa vivência do evangelho, voltarmos a ela quando nos for possível, quando nos seja inviável, enriquecermos mais uma vez com os seus tesouros, bebermos mais uma vez dessa fonte, pra que inspirados por esses que nos antecederam na jornada cristã, possamos estar a cada vez mais conscientes quanto aquilo que nos cabe realizar na seara de Jesus. Aliás, é isso que Emmanuel vai dizer no prefácio da obra, um dos objetivos da obra teve vindo até nós, foi justamente esse, o de renovar a nossa concepção acerca do cristianismo, quando por séculos nós temos aí caminhado meio que na inércia, meio que na estagnação, presos à adoração exterior, às formas, mas sem ainda aprofundarmos a nossa experiência com Cristo. Esse é um dos motivos que Emmanuel descreve, por ele ter escrevido aí, ter trazido pra nós essa obra. Um outro motivo que ele destaca logo ao prefácio da obra é justamente realçar pra nós o valor da lei de cooperação, de como tudo na seara do evangelho se dá por meio da cooperação, da integração entre os corações. E ao ao lermos uma obra como essa, no fundo, estamos vivenciando essa lei de cooperação, porque temos aí a dedicação do Chico na mediunidade, temos aí a dedicação do Emmanuel, ao longo de séculos de esforços que ele vem fazendo, né? Por se renovar com Cristo, por servir a causa do evangelho, temos aí a trajetória, a história viva daqueles primeiros seguidores de Jesus, tudo isso está ali com substancializado nessa obra e por isso mesmo acessá-la, buscá-la é pra nós já uma expressão de vivência da lei de cooperação. Então, são esses os dois motivos primordiais que Emmanuel nos traz para ter estabelecido esse projeto, né? Ter trazido pra nós a obra Paulo Estevão. Então, nós estávamos relendo a obra, estamos ainda relendo, mas na primeira parte aí da leitura, né? Dos dez primeiros capítulos, uma personagem nos chama profundamente a atenção, que é, como já disse, a personagem Estevão, nosso querido Estevão, também Gesiel, a sua postura ao longo da sua trajetória, nos caminhos pelos quais foi sendo levado, né? Pela vida e ele mesmo foi percorrendo com a sua vontade firme, com a sua fidelidade assim e que inquebrantável a lei divina e depois ao Cristo, ao evangelho, depois que conhece o evangelho de Jesus, essa personalidade foi nos chamando muita atenção pela sua postura, especialmente nos momentos mais difíceis da caminhada, né? Porque não foram poucos, como sabemos, os momentos difíceis que ele e a sua irmã Abigail vivenciaram, especialmente ele, Gesiel, a começar ali por aquelas primeiras consequências infelizes do ato impensado do seu pai, naquele processo de vingança, né? Quando tiveram ali o seu terreno espoliado, quando sofreram aquela injustiça, Gesiel aconselha o pai, ponderação e tudo mais, mas o pai acaba adotando aquela postura impensada comete aquele ato que desencadeia uma série de consequências infelizes e, no entanto, nós vemos ali naquele jovem Gesiel, na faixa ainda dos seus vinte e cinco anos, uma serenidade, uma confiança que realmente nos impressiona. Em nenhum momento censura o seu pai, em nenhum momento critica, em nenhum momento se revolta com seu pai, nem tão pouco com aquele que havia sido ali o instrumento, com aquele que havia sido o artífice daquelas infelicidades que viviam, né? O minúcio, aquele que espoliou o seu pai dos dos bens, aquele que os levou à prisão, em nenhum momento vemos naquele coração ainda jovem, qualquer laivo de revolta, de de raiva, de ódio, de censura, de crítica, né? Respeitando ali o pai, honrando o pai, apesar, né? Das escolhas que o pai havia feito, colocando-se inclusive na linha de frente, assumindo o equívoco que não era dele, por respeito, por amorosidade ali ao seu pai, diante daquela circunstância difícil que vivenciam ele, a irmã e o pai, na prisão em Corinto, quando são presos, sem saberem o que os aguardava e logo se revela, né? O seu destino, algo muito doloroso, com o desencarno do pai diante deles, né? A expulsão da irmãzinha pra sabe-se lá onde, só bem mais tarde ele haveria de descobri-lo e a sua condenação após a flagelação, a sua condenação às galeras romanas, que aquele tempo eram consideradas até mesmo piores do que a morte, porque representava aí uma vida de muitos sofrimentos, de muitas dificuldades, em condições muito insalubres, de trabalho escravo, né? Então, era muitas vezes a punição mais temida de todas, a condenação às galeras, mas mesmo diante de tudo isso, esse jovem segue se portando com uma serenidade que realmente nos impressiona no fundo da alma e não somente a nós mesmos, mais tarde, quando os seus caminhos ali já haviam feito determinadas curvas, né? E alcançado determinados horizontes antes não previstos, quando ele já estava em Jerusalém, na casa do caminho, como nos principais auxiliares de Simão Pedro, de Tiago, de João, ali na casa do caminho, quando ele já era reconhecido como um dos maiores pregadores do evangelho, senão o maior que já existiu, dada a sua eloquência, sempre aliada a uma vivência profunda de amorosidade com os sofredores que ali buscavam socorro e apoio na casa do caminho, quando ele já era então chamado Estevão, a sua serenidade, a sua força, aquela energia que irradiava do seu coração e que perpassava pelo seu olhar, né? Que transparecia do seu semblante, aquela energia haveria de impressionar também um outro coração. Há aquele tempo ainda muito impulsivo, muito enérgico, muito resoluto, sim, muito vigoroso nas suas resoluções, nas suas atitudes, mas que encontrou ali naquela personalidade, mais ou menos com a mesma idade que a sua, algo que o impactava, algo que o encantava, embora muitas vezes relutasse ele em reconhecer isso. Estamos falando, muitos já devem imaginar, de Saulo de Tarso, que diante de Estevão, quando o conhece pela primeira vez na pregação, na casa do caminho, realmente fica muito impressionado. Isso está ali no capítulo cinco do livro Paulo Estevão, capítulo cinco da primeira parte e ali eles travam aquele primeiro contato, Saulo já começa a criar ali uma certa celeuma, já começa a querer criar dificuldades para aquele movimento, cristianismo ainda nascente, chamado aquele tempo de os homens ou os irmãos do caminho, Saulo se ergue após ou durante a pregação de Estevão e começa a questioná-lo e no entanto Estevão consegue com muita lucidez, com grande eloquência, mas ao mesmo tempo com profunda serenidade, sem jamais se perturbar, consegue contornar aquelas dificuldades iniciais que Saulo cria e o deixa assim, digamos, inquieto, o deixa angustiado porque não havia entrado naquela dinâmica que ele conhecia muito bem, que era a dinâmica da celeuma, das das intrigas, das discussões intermináveis, né? Estevão aplicando a lição do Cristo dizia que não caberia alimentar aquele fermento do farisaísmo, das discussões intermináveis, sem edificação, que apenas muitas vezes alimentavam o personalismo, a vaidade, né? A incompreensão e a confusão nos corações e nas consciências. Então, aquela postura ao mesmo tempo firme e branda, ao mesmo tempo enérgica e terna de Estevão, aquela resolução, mas que era ao mesmo tempo doce, aquilo começou a marcar o coração de Saulo, embora ele relutasse. Ele reconheceu até mesmo a profundidade, a beleza de suas palavras, mas precisou fazer um esforço interno pra não se deixar levar. Era preciso, afinal de contas, defender a lei de Moisés, defender as visões ali do farisaísmo a todo custo, né? Defender o Sinédrio e tudo mais. Mas não foi essa somente a vez o acontecimento em que Saulo foi marcada e por essa serenidade misteriosa de Estevão. Mais tarde, quando Saulo consegue então, né? Ou melhor, obriga-o a ir até o Sinédrio, pra que fosse ali submetido ao escrutínio diante de todos os membros do Sinédrio, ali também Saulo se vê diante de um Estevão que se engrandecia ainda mais diante do seu olhar, né? Tanto na eloquência, na capacidade de concatenar ideias, no conhecimento das escrituras, na maneira clara, na maneira profunda, né? Na verve que Estevão expressava, aquilo impressionava a ele, Saulo, que até então, raras vezes havia encontrado alguém que pareasse com ele no campo aí da oratória, no campo da retórica ou da eloquência, ele que era tido por um jovem prodígio do seu povo, muitos depositavam nele grandes esperanças de serem um dos maiores representantes do seu povo, do Sinédrio, do judaísmo, né? Na, não só no seio ali daquele povo, mas também diante das outras nações, ele até então não havia encontrado, ainda mais um jovem com tamanhas capacidades a ponto de fazer frente a ele, que era aquele tido por um prodígio. E aos poucos ele vai ficando desconcertado, ele vai ficando ali, né? Preso diante da argumentação de Estevão, ao ponto que, quando ele não mais conseguia argumentar, porque as respostas de Estevão eram tão claras, eram tão patentes, eram tão lógicas, quando ele se viu ali vencido no seu próprio campo de batalha, naquele que ele estava mais conhecido ou mais acostumado em atuar, ele perde o controle de si mesmo, dá vazão a sua personalidade, como diz Emmanuel, voluntariosa, né? Indômita, impulsiva e parte pra agressão física. A Estela. Se imagina só, diante de todo o Sinédrio, ele, vencido na argumentação, no seu próprio terreno, apela para a agressão física. E começa, então, a esbofetear Estevão, lança-o ao chão e Estevão, no entanto, mantém aquela mesma serenidade, agora, ainda maior, diante dos seus olhos, que ele havia visto lá, a primeira vez, na casa do caminho. Não revidava, mantinha uma serenidade, mantinha uma, uma paz, uma força interior que o impressionava e que, como diz Emmanuel, no capítulo seis, da primeira parte do Paulo Estevão, o perturbava ainda mais, né? Como ele não recebia o revide na mesma moeda, como ele não recebia nem mesmo a resistência diante do que ele fazia, aquilo deixava ainda mais sem lugar, aquilo deixava ainda mais irritado, ainda mais perturbado, né? Ele estava sem sombra de dúvidas, precisava concluir de si para consigo mesmo, diante de uma energia desconhecida, ignorada, até então, para ele. Então, aquilo, né? O, o marcava, aquilo o impressionava, ao ponto dele, então, dizer, não reages, covarde, é a tua escola também, a da indignidade? E é então que Estevão, sem perder a serenidade, agredido fisicamente, humilhado ali perante todos, mas em profunda conexão com Cristo, diz, a paz do Cristo difere da violência, assim como a força do Cristo diverge da vossa. A paz difere da violência, assim como a força do Cristo diverge da vossa. Ele que ali recolhia, recorria à força física, na ausência já da força da imposição, que não havia sido capaz de dobrar aquele espírito resoluto de Estevão, aquela fortaleza moral e de fé de Estevão, não havia se dobrado ante as ameaças, né? Até mesmo a ameaça de morte, ante as tentativas de imposição, essa força de coerção não havia sido capaz de curvá-lo. Ele apelava, então, a sua última alternativa, a força física e ainda essa não era capaz de demovê-lo, né? De removê-lo daquela condição de absoluta serenidade e calma. Embora Estevão despejasse-lhe lágrimas por todo o rosto, né? Que lhe banhavam o rosto, ele não perdia aquela serenidade interior. Então, essa resposta, naturalmente, foi, foi fundo no coração de Saulo, porque ele esperaria tudo, né? Especialmente o revídia, especialmente a violência, especialmente a agressividade de retorno e, no entanto, ele recebia o que menos poderia esperar. Estava ali começando a entender ou começando a lidar, melhor dizendo, para entender mais tarde o que era a força do Cristo, o que era aquela paz vitoriosa do Cristo, quem muito difere da paz do mundo, o que era aquela força invencível do Cristo, quem muito difere de todas as forças transitórias do mundo. Ali, então, ele viu essa serenidade de maneira ainda maior perante os seus olhos, perante o seu olhar, mas que ele realmente veria de grandeza dessa serenidade, se daria um pouco mais tarde, isso está narrado no capítulo oito do livro Paulo Estevão, da primeira parte, quando, após ele, Saulo, ter conseguido a condenação à morte por lapidação, ou seja, por apedrejamento de Estevão, no dia, então, do martírio, ele haveria de se impressionar ainda mais, se é que era possível, com a serenidade, com a força daquele coração, que mesmo alvejado ali pelas pedras, mantinha aquele olhar afitar os seus verdugos. Emmanuel põe, né? Quais eram os pensamentos de Saulo naquele momento, de onde ele tirava aquela serenidade, onde ele aoria aquela força, que o fazia mesmo alvejado pelas pedras, mantinha-se fitando os seus algozes, sem pestanejar e sem revelar qualquer expressão de temor ou de turbação. prestes a morrer, os olhos de Estevão transpareciam serenidade, nenhuma expressão de medo, de temor, nenhuma expressão de turbação, ou seja, de revolta, de raiva, de ódio, pelo contrário, aquela serenidade que tanto o incomodava, porque se revelava assim tão poderosa. Então, essa serenidade, quando a gente vai lendo a obra e acompanhando essa personalidade, essa figura inesquecível de Estevão, que foi assim tão fundamental para a construção do Paulo que viríamos a admirar depois, a gente vai percebendo esse traço sempre marcante na trajetória de Estevão, essa serenidade, com a qual ele recebia as circunstâncias mais difíceis, mais inesperadas, mais desafiadoras, ele mantinha-se com essa serenidade, que mais tarde, Saulo, transformado em Paulo, haveria de aprender também, certamente muito inspirado em Estevão, para construir nele, Paulo, aquela mesma força, aquela mesma coragem indômita, aquela mesma paz inquebrantável, indestrutível, inatacável, quaisquer que fossem as circunstâncias. Paulo, por exemplo, no seu primeiro grande êxtase, né? Primeiro grande, na primeira grande experiência espiritual que ele tem com Jesus, ele tá ali sendo flagelado, mas ele consegue desprender-se, né? Das circunstâncias aqui da materialidade e alçar-se em pensamento, em espírito, a um plano de paz e de serenidade, porque já estava aprendendo com Estevão a construir aquilo nele próprio. Por isso, Emmanuel vai dizer, no próprio prefácio da obra, que sem Estevão não teríamos Paulo. Toda aquela força que a gente vê nele, acompanhada daquela paz do Cristo, que é indestrutível, porque edificada no coração, tudo aquilo, ele começou mais propriamente a aprender também com Estevão, com esse primeiro exemplo ali, mais profundo que ele teve, de vivência cristã até as últimas consequências. Então, o nosso objetivo é identificar identificado esse traço na figura de Estevão, traço este, que é tão importante pra nossa jornada espiritual, a gente quer buscar entender melhor o que que tá por trás da construção de tamanha serenidade, de tamanha força espiritual, pra que a gente possa, então, incorporar ao nosso ser, nos preparando pra lidar melhor com as circunstâncias, com os acontecimentos, pra que aprendamos a conservar essa serenidade pra melhor agir diante dos momentos difíceis. Me recorda aqui de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo sessenta e cinco, intitulado Tenhamos Paz, quando ele vai dizer assim, que sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Então, pra que as nossas ações, mesmo nos quadros mais difíceis de provas, de experiências, de testemunhos, possam essas ações realmente refletir o bem, serem orientadas e pensadas para o bem, eu preciso, antes de mais nada, aprender a conservar essa calma, essa serenidade interior, que estevam tão bem soube fazer diante do sinédrio, diante da sua flagelação, lá quando encontrou pela primeira vez Saulo, ou se recuarmos no tempo, quando após a flagelação lá na prisão de Corinto, tendo visto o seu pai ser morto diante de si e a sua irmãzinha ser lançada ao mundo, sabe-se lá para onde, ele preso, depois de trinta dias na prisão, em que as suas feridas ali cicatrizaram, foi conduzido a temida galera romana, ainda assim, Estevam conseguiu manter e conservar a serenidade. Vale, inclusive, destacar aqui a narrativa de Emmanuel, acerca desse momento da caminhada de Estevam, para a gente ver que força já vibrava naquele coração, para que a gente possa entender como, então, estabelecer as bases de tamanha força moral. Diz Emmanuel, que após a prisão, o moço hebreu perder o vício róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. Então, a sua feição havia sido transmutada pela dor, mas, né? A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria, mas vagava-lhe no semblante indefinível tristeza e na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Então, as feições exteriores ficaram marcadas, mas, agora sim, nos olhos, a mesma serenidade doce. Olha que linda essa descrição. Serenidade doce. O espírito sereno é o espírito que envolve a vida de doçura. A circunstância mais amarga, ele consegue converter em doçura. Foi mais ou menos aquilo que Jesus disse mais tarde a Francisco de Assis, né? Quando o convidava ao trabalho do seu evangelho, a realmente entregar o seu coração a ele, Jesus diz a Francisco de Assis, então, meu filho, o que era amargo vai se converter em doce, vai se tornar mel. Quando o espírito sabe ter essa serenidade, ele consegue transformar a experiência mais amarga no mel da sublimação dos sentimentos, no mel da devoção ainda mais profunda a Jesus e as leis divinas, no mel da sua iluminação interior e do exercício ainda mais verdadeiro, mais legítimo do amor que renuncia, que serve, que esquece de si pra enriquecer a vida. Serenidade doce. Então, embora as feições exteriores daqueles jovens já estivessem ali marcadas, o olhar, transparecia aquela mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. Então, a gente já tem aqui o primeiro aspecto, né? Dessa serenidade, onde ela vai estar ancorada? Na íntima confiança em Deus, na comunhão profunda com aquele que é a fonte da vida, a fonte inesgotável da paz e da esperança, como ele e sua irmã sabiam assim de maneira tão clara, né? Em recordações tão preciosas, desde a mais tenra infância, quando aprenderam, por exemplo, a prece dos aflitos, que nos fala desse Deus que é sempre o refúgio, o regaço, né? A fonte consoladora de todos os aflitos, de todos os desamparados. Isso havia eu aprendido ali com a sua mãezinha, desde a mais tenra infância e guardavam preciosamente no coração essas raízes fundamentais de comunhão, de confiança em Deus. Então, a sua serenidade vai estar baseada num primeiro elemento que é justamente essa confiança em Deus. Mas, mais adiante, falando dessa, dessa condição de Estevão, né? Da sua condenação ali, a galera, Emmanuel vai dizer assim, isso está no capítulo três do Paulo Estevão, primeira parte, reduzido a miséria, perdão, a mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, então, a galera não tinha mais esperança, praticamente, né? Era sair dali ou para desencarnação precoce, dado o trabalho exaustivo, né? O trabalho que consumia, de fato, o indivíduo, ou se conseguisse resistir, aguardar aí a desencarnação mais cedo ou mais tarde, eram trabalhos perpétuos. Enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Então, imaginemos, analisemos o quadro de provação em que Estevão está inserido. Acabou de perder o pai, por meio de uma injustiça, flagelado diante dele, no auge já da sua, da sua madureza ali, né? Já ancião, passando por aquela circunstância, o pai diante dele, jovem ainda, por volta dos seus vinte e cinco anos, a irmãzinha havia acabado de ser lançada às correntes do mundo e ele não tinha ideia de onde ela poderia estar, do que haveria ocorrido com ela e, no entanto, entrando naquela galera, naquela, diante daquele horizonte tão nebuloso, tão sombrio, esse espírito, esse coração consegue ali entrar cheio de confiança e de humildade. Foi com admiração que o feitor Lisipo anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Então, da da mesma maneira que lá ele servia, né? Na chácara, na fazendinha lá do seu pai, deles ali, trabalhando desde a juventude, dedicado, esforçado, na galera, vida, condenado à prisão perpétua ali, até ali ele trabalhava com esforço nobre e generoso e com boa conduta. Então, nós estamos falando de um espírito que transcende, de fato, que se sobrepõe às circunstâncias as mais difíceis. Nós estamos falando de uma força, essa da paz com, na época, ainda não com Cristo, porque ele ainda não havia conhecido o evangelho, mas embora em síntese, né? Embora em aspecto espiritual já vivesse o que o evangelho apresentava, nós estamos falando de uma força, de uma paz, de uma serenidade que se sobrepõe às circunstâncias as mais adversas. Abituado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, né? O feitor, lisipo, que não raro requeriam a disciplina do chicote, surpreendeu-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Sem rebeldias e sem baixeza. Olha a grandeza desse coração e o poder dessa força. Como mais tarde, né? ou mais ou menos pouco tempo depois disso aqui, veríamos ali o caso do Cristo, né? Um pouco antes, na verdade, o exemplo do Cristo que se entregava ao sacrifício com essa mesma grandeza, né? Com a maior de todas as grandezas. Manejando os remos pesados com absoluta serenidade e aí mais adiante, soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que lhe transbordava da alma. Então, a serenidade, coração sereno, coração que pacificou-se internamente com com as forças divinas da vida, com a consciência, com o bem, com a lei divina, esse coração, ele transborda essa serenidade, essa paz, né? Para outros ao seu redor. Então, até mesmo naquele ambiente tão hostil, ele conseguia influenciar os outros beneficamente até o feitor, ele conseguia imprimir, né? No coração dele, ali uma simpatia por ele, um reconhecimento. Ai de nós, exclamou um colega desalentado, são raros os que resistem a estes remos malditos por mais de quatro meses. E respondia Estevão, a época ainda geséu, mas todo o serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do criador, trabalhando em suas obras. Parece-nos até algo surreal. Nessa circunstância, ele se considerar ali um servo do criador, se a consciência tá tranquila, se está ali fazendo aquela atividade que ele nomeia atividade honesta, devemos guardar a convicção de que somos servos do criador. Então, olha que perspectiva desse espírito. Para todas as complicações da nova modalidade de sua existência, tinha uma forma conciliatória, harmonizando os ânimos mais exaltados, né? Mais adiante, ele diz, no bojo escuro da embarcação, sua firmeza de fé não se modificara. É esse tipo de serenidade que nós estamos vendo como meta, da qual muitos de nós, senão nós todos estamos ainda bem distantes, mas fica o referencial pra que saibamos buscar. Porque essa serenidade que vamos também vislumbrar aí elevada a sua máxima potência no Cristo de Deus. Naquele que da serenidade da manjedoura, a serenidade da cruz, como nos diz Emmanuel, numa mensagem muito interessante, semeador em tempos novos, capítulo quatorze, caminhou, amando e perdoando, né? Mostrando aí a legítima e a mais profunda fidelidade a Deus, na expressão do amor, na expressão do perdão. Então, o Cristo é pra nós esse referencial maior do qual Estevão passa a ser também um um reflexo pra nós, inspirando-nos a jornada e a construção dessa serenidade. Mas, é preciso entender em que base se assenta tamanha força. E um dos aspectos, nós já ouvimos, Emmanuel aqui na descrição nos diz, essa serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. E voltando lá a esse trecho, um pouquinho mais adiante, ele diz, ainda no capítulo três, né? Da primeira parte. Guardar a fé como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. Então, qual o grande segredo da serenidade? Primeiro, constância de ação e de saber esperar, conjugar na justa medida, o esforço que nos cabe, o agir, não só o agir fora, mas especialmente o agir dentro, na disciplina de nós mesmos, né? Na renovação dos sentimentos, na renovação do nosso coração, mas também o saber esperar, o aliar a ação, a constância do tempo, a paciência que é a grande consolidadora de todas as nossas virtudes. E a serenidade não é diferente nesse sentido. Por isso, eu me recordo de uma mensagem de Emmanuel, muito interessante, que está no livro Calma, lá no capítulo cinco do livro Calma, em que Emmanuel, falando a respeito da serenidade, aliás, todo esse livro, Calma, é um livro muito interessante, porque o o seu mote principal é justamente nos auxiliar a entender como construir essa calma, que é imprescindível para observar e trabalhar no bem, como Emmanuel já nos disse, que é tão essencial pra nossa jornada espiritual, todo esse livro vai trabalhar essas questões. Lá no capítulo cinco, Emmanuel diz assim, ninguém possui uma serenidade que não construiu. E mais adiante, ele prossegue dizendo, a serenidade é uma aquisição espiritual que não se faz em toque de mágica, mas sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero da paciência em ação. Então, olha que linda essa definição. Primeiro, no entendimento de que serenidade não é algo que eu desenvolvo da noite pro dia. Não adianta eu viver de maneira negligente, não atentando para essa construção, esperando que quando chegar o momento da dificuldade, da prova, da ofensa, da calúnia, do desafio, do testemunho, enfim, esperando que quando chegar isso, bastará pra mim ali sentar, fazer uma oração, meditar por um tempo e então vou estar absolutamente sereno e tranquilo. Não, é construção, como diz Emmanuel, que não se faz em toque de mágica, mas sim pelo trabalho muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação, do aprender a governar a nós mesmos, do aprender a silenciar, né? Os ruídos internos das paixões, do orgulho, da vaidade, do amor próprio, das ilusões, enfim, aprender a nos governar. Nesse capítulo mesmo, cinco do livro Calma, ele vai dizer que é uma questão de autogoverno, daí o imperativo da vigilância em nós mesmos, dirá Emmanuel. Isso é construção de serenidade, é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo pra que quando vem a circunstância inesperada, a prova difícil, a gente já tem esse cabedal, a gente já tem esse lastro de energia espiritual, essa capacidade de acolher a experiência difícil sem nos desestruturarmos, né? Aliás, no livro Recados do Além, capítulo trinta e quatro, Emmanuel vai nos dizer que um grande sinal de progresso da alma será justamente essa capacidade de acolher com serenidade e paciência as ocorrências inesperadas, mas isso só é possível quando há essa construção que é alimentada aí no dia a dia, que é alimentada pela paciência, pela constância, pela disciplina, pelo esforço, que então vai se traduzindo nessa serenidade que se torna, de fato, aquisição espiritual. Por isso, Emmanuel disse também, ninguém possui uma serenidade que não construiu. Não é que obteve milagrosamente, vou parar, meditar algum tempinho ali e vou estar absolutamente sereno. Eu posso me acalmar mais, me acerenar, apresso, tem essa função essencial, mas se eu não tenho já esse treinamento, esse trabalho, esse hábito, né? De de serenidade, essa esse hábito de acerenar-me internamente, se torna mais difícil até mesmo de orar diante da circunstância difícil. Então, é isso que tá sendo dito aqui. Pra gente entender essa serenidade, Estevam, claro, tem todo um trabalho pregresso desse espírito que naquela encarnação ali já se apresentava com tamanhos potenciais, com tamanhas conquistas, naturalmente, não é algo que se adquire, né? Da noite pro dia ou simplesmente numa encarnação, é um trabalho. Mas, desde já, nos diz Emmanuel também no livro Calma, a gente pode começar a construir essa serenidade e fazê-la tão, tão sólida, fazê-la tão, tão desenvolvida quanto já nos seja possível na atual condição em que estamos. Isso é trabalho de, ou isso é resultado de agir e esperar, que é o que ele diz aqui. Não só agir, que sem o aprender a esperar, pode se converter em ansiedade, em inquietude, em aflição, mas também não só o esperar, sem o agir, que se converte em nossa vida em inércia e nação ósseo. Então, é preciso encontrar a justa medida dessas coisas, ação e esperança, esperar agindo. Na fusão dessas duas coisas, nós temos a construção da serenidade. Essas eram as bases daquilo que Estevão pôde edificar. Mas, Emmanuel prossegue, ainda falando dele, né? De Estevão, na época ainda Geséu, o autor dos provérbios, porque até então, ele conhecia apenas, né? As escrituras hebraicas, ele conhecia apenas aquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, era um profundo admirador de Isaías, né? Sabia aí muitas das passagens de cor, porque havia aprendido desde a sua infância com a sua mãe que lhes havia transmitido a ele e Abigail os tesouros das escrituras. Então, ele havia enriquecido o seu mundo interior também, desse contato, né? Com a luz divina, com o conhecimento superior, que é um outro aspecto, nós falávamos aqui da serenidade, né? Esses horizontes ampliados, que o o estudo da lei divina, o estudo da revelação espiritual vai nos trazendo, vai nos abrindo. Eh Kardec também vai falar disso, por exemplo, no capítulo cinco do evangelho segundo espiritismo, quando ele trata ali dos bem-aventurados dos aflitos, lá no item quatorze, quando ele tá tratando do suicídio e da loucura, por exemplo, ele diz assim que eh uma das principais fontes de serenidade que nós temos nasce ali da calma e da resignação que nós aurimos numa nova maneira de considerar a vida e da confiança no futuro que o espiritismo nos traz. Quando a gente estuda a doutrina espírita, por exemplo, o evangelho ou mesmo a primeira revelação, quando a gente capta esse tesouro espiritual, essa seiva divina que perpassa todas as revelações aí, isso se configura pro pro nosso ser, pro espírito que somos, num novo modo de ver, de encarar a vida presente, porque a gente enxerga agora mais longe, a gente enxerga agora os domínios do espírito, a gente enxerga agora a infinitude da vida, da criação divina e isso redimensiona o nosso olhar pras coisas e pras circunstâncias difíceis que a gente vive aqui agora e mais do que isso, isso cria em nós raízes profundas, de confiança em Deus, porque estamos informados e mais do que isso, certos, de certeza inabalável, de que Deus rege a vida, a vida é regida pelo amor, há uma lei divina, existem leis morais regendo todos os destinos, todas as sombras um dia serão dissipadas, todo o mal será um dia vencido, todos os vícios serão transformados, isso vai nos dando uma confiança profunda no futuro, no porvir, não só de cada um de nós enquanto indivíduos, mas também da humanidade como um todo. Então, diz Kardec lá nesse item do Evangelho Santo Espiritismo, que isso traz uma calma e uma resignação que dão ao espírito uma serenidade profunda, que é o melhor preservativo, diz ele, contra aí a loucura, o suicídio, poderíamos estender isso, contra as provas da vida, as mais difíceis, é o melhor preservativo que temos para o nosso coração, para a nossa mente, é justamente esse espírito de serenidade que a gente vai desenvolvendo nessa íntima comunhão com Deus, que nasce desse conhecimento das suas leis, que nasce também desse agir e desse esperar que aprendemos com Jesus no Evangelho, que aprendemos com a doutrina espírita, fazer a parte que nos cabe, o que está ao nosso alcance e no mais, dar a Deus e a vida o tempo certo das coisas, né? Tudo no tempo de Deus, aprender a esperar o tempo de Deus sem deixar de lado a parte que nos cabe fazer. Isso será a construção da serenidade. Então, o autor dos provérbios, que ele estudava também lá das escrituras, recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana. Olha que bonito isso, quaisquer que fossem as flutuações da vida humana, serenidade. Kardec vai dar um outro nome pra essas flutuações na codificação espírita, ele vai chamar de vicissitudes da vida terrestre. Todos estamos sujeitos a isso, como Estevão estava lá e no caso dele, flutuações enormes, mas ele já havia de ficar dessa serenidade que o mantinha acima, então, dessas flutuações. Então, recomendava, né? O autor dos provérbios, a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência e Gesiel guardara o coração. Ele tá recordando aqui, provérbios quatro vinte e três, que nos diz que acima de todas as coisas ou acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, qual um outro aspecto essencial pra manter a serenidade, mesmo nos quadros mais difíceis de luta, guardar o coração, criar aí uma proteção para os nossos sentimentos, né? Paulo vai trabalhar lá a armadura de Deus, em Efésios seis, a couraça da caridade, o escudo da fé, o capacete da esperança, então, é preciso criar em torno dos nossos sentimentos, essa proteção que a fé, que a esperança, que a caridade nos dá, que a disciplina e a renovação dos sentimentos vai nos trazendo, construindo de fato, em nosso coração, um santuário inacessível, as flutuações e as dificuldades eh da vida externa, elas não conseguem chegar e vencer as proteções, né? A a armadura, as muralhas desse coração, não no sentido de dureza, de fechamento do coração, mas no sentido de proteção, de resiliência, de força moral. Então, tá aqui um outro aspecto essencial, não há serenidade que se possa manter sem trabalhar o sentimento, sem renovar a luz do evangelho, os sentimentos, a luz da lei divina, que era o que Estevão havia conhecido até então, por isso que digo, ele já vivia o evangelho antes de conhecer o Cristo, certamente já conhecia o Cristo antes de encarnar, mas ele já vivia o evangelho, os nos seus valores primordiais, a partir da primeira revelação, porque ele já havia captado o cerne, mais fundamental da primeira revelação. Então, outro aspecto essencial pra serenidade, além aí do estudo, da comunhão com Deus, do estudo das leis divinas, do estudo, né? Do conhecimento, da busca do conhecimento espiritual, além do agir e do esperar, né? Do esforço e da paciência, será a disciplina da emoção, o autogoverno, a capacidade de acerenar, de governar aí os nossos desejos, orientando-os ou disciplinando-os de acordo com a nossa vontade, para de fato, o nosso progredir, como Emmanuel trabalha lá no capítulo dois do livro Pensamento e Vida, quando trata da vontade como a gerente esclarecida do escritório da mente, tem ali um departamento, que é o departamento dos desejos, que a vontade precisa orientar, pra que os desejos não venham a comprar séculos de aflição. Isso se chama disciplina, isso se chama renovação interior, Kardec também vai falar disso, na questão novecentos e quarenta e um de O Livro dos Espíritos, no comentário da questão, Kardec traz dois conceitos muito interessantes, que são os conceitos de homem carnal e de homem moral. O homem carnal é aquele ainda mais preso, a satisfação fugaz dos seus desejos, a mais preso ainda ao materialismo, as buscas puramente materiais, sensoriais e que por isso mesmo vivem constante em perpétua ansiedade, inquietude interior, porque está preso às flutuações, às vicissitudes da experiência material. O homem moral em oposição é aquele que já avançando na disciplina de si mesmo, no conhecimento de si mesmo, coloca-se acima das necessidades factícias das paixões e diz Kardec, a moderação dos seus desejos lhe dá o espírito calma e serenidade. Olha o que Kardec tá dizendo, qual a fonte de serenidade desse espírito, desse homem moral, desse que já está em avançando de fato aí no processo da sua autoiluminação? O a moderação, o governo, a disciplina dos seus desejos, a orientação da força e das paixões e dos desejos agora para o progresso, para de fato a sublimação, porque são forças da alma, não a serem eliminadas, mas a serem orientadas. Então, o espírito que faz isso, que busca guardar aqui o coração, de onde procedem as fontes da existência, ele ganha por consequência e por prêmio, serenidade e calma. Prossegue, né, Kardec dizendo desse homem moral, ditoso pelo bem que faz, ele não conhece a decepção, por quê? A sua felicidade, a sua alegria não está mais sujeita a flutuação das circunstâncias exteriores, do procedimento dos outros, porque ela depende agora da sua atuação, do bem que ele faz, do amor que ele doa, ele descobriu essas fontes nele e as guarda, transbordando amor, transbordando bondade, né, por onde passa, as protege de qualquer contaminação, mas deixa-as também transbordar, como Jesus falou, a mulher samaritana, essas fontes a jorrar do nosso coração para a vida eterna. Essa é a condição do homem moral que lhe dá tanta serenidade, porque sabe que a sua felicidade depende dele, do que vier a fazer e independe das circunstâncias e do proceder dos outros. E ele então conclui, Kardec, falando desse homem moral, que as contrariedades da vida deslizam por sobre a sua alma sem deixarem impressões dolorosas, porque ele já se colocou assim acima dessas flutuações pela serenidade já bem consolidada, pelo coração guardado e protegido, né, das influências e vicissitudes exteriores, ele consegue seguir sempre sereno, sempre tranquilo. É isso que Estevão havia edificado e essas eram, essas eram as bases da sua serenidade, de uma serenidade assim tão impressionante que marcou não só a trajetória de Paulo, mas que marca a nossa própria vida quando assim vemos esse exemplo, nas circunstâncias mais difíceis de calma, de alto governo, de tranquilidade, de serenidade para bem agir. E um aspecto simbólico até que fica pra nós dessa serenidade de Estevão é o fato de que preso lá nas galeras romanas, em determinado momento eles passam ali pela cefalônia, acolhem Sérgio Paulo no navio, aquele que mais tarde Paulo também viria conhecer, Sérgio Paulo, um jovem ilustre, romano, importante, que havia eh contraído ali uma enfermidade na região onde estava e que acabou sendo praticamente abandonado na via porque era uma enfermidade contagiosa, ninguém queria cuidar dele, então designam lá um escravo pra cuidar dele, pergunta pro feitor e o feitor sem pestanejar indica Estevão, porque conhecia a sua amorosidade, a sua brandura e diz-nos então, Emmanuel, né? Que o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares e arriscadas. Mesmo sabendo que ele estava no risco de contrair a enfermidade, como de fato contraiu, ele entra ali com espírito de serenidade, como ele havia demonstrado lá no bojo do navio, trabalhando nos remos, sempre incentivando bem, sempre acerenando, sempre buscando acender luzes naquelas sombras, assim também quando foi ajudar Sérgio Paulo, ele manteve sereno, fez a sua parte com muito desvelo, com muito carinho, com muito cuidado ao ponto de conseguir que Sérgio Paulo fosse curado, mas ele acaba então contraindo a enfermidade, mas aquela enfermidade que ele contraiu e acima de tudo, aquele seu espírito de serenidade foram na verdade os que o conduziram à liberdade e que permitiram que ele viesse então a ir à casa do caminho, a conhecer o evangelho, a mudar a vida de Saulo, a mudar a nossa vida. Vejamos que simbólica toda essa construção na trajetória de Estevão, foi justamente o espírito dele de serenidade nas circunstâncias mais difíceis, quando estava ali escravo nas galeras romanas e quando foi designado para amparar o irmão com uma enfermidade contagiosa, foi esse espírito de serenidade diante desses quadros tão difíceis que lhe deram na verdade a de novo, né? A possibilidade da sua liberdade. Então, nos mostra que os quadros mais sombrios da nossa vida, diante dos horizontes mais nebulosos, somente mantendo, conservando e buscando esse espírito de serenidade é que conseguiremos a liberdade diante das circunstâncias que nos desafiam, porque se caímos novamente, seja na revolta, seja na raiva, seja na rebeldia, seja no orgulho ferido, enfim, sejam em quais forem os caminhos de sombra, haveremos apenas de complicar as nossas circunstâncias, no entanto, se buscarmos como ele o fez, esse espírito de serenidade, Jesus há de nos acender nova claridade nos rumos e nos caminhos, conduzindo-nos à liberdade, pra melhor servirmos, pra melhor trabalharmos. Foi o que Saulo mais tarde, Paulo também entendeu, mesmo quando preso nas circunstâncias mais difíceis, mantinha-se naquele espírito de serenidade, porque reconhecia que Jesus haveria, então, de inspirá-lo e conduzi-lo pra melhor servir, para mais fazer e poder realizar com o mestre na sua sera de amor. Que saibamos, então, construir esse espírito de serenidade, inspirados em Estevão, que será sempre, em toda a nossa caminhada, a chave libertadora das circunstâncias mais difíceis, como nos diz Emmanuel, serenidade que será sempre em nossos passos, o selo oculto da humildade vitoriosa, nos conduzindo, de fato, a liberdade gloriosa com Cristo, para mais amar e mais servir a cada vez mais. Que Jesus, que Estevão e que Paulo possam nos inspirar sempre na caminhada e que saibamos conservar sempre a paz e a serenidade.